O Marte Minas tá de aniversário, já são 20 anos. E cheio de mineirice. Mineirice? É uai, olha pra cê ver. Mineirice é tipo colocar goiabada dentro do pão de queijo, é passar um cafezinho quentinho logo cedo. É tipo mesa farta com frango com quiabo, angu, vaca atolada e couve com tutu. Olha pra cê ver, pra fazer mineirice nem precisa ser mineiro. É tipo assistir um jogo acompanhado de um tropeiro. O tipo comprar no Marte Minas que é mais barato porque é tacada e vareja, hein? O Marte Minas é pra quem quer empreender, pra quem gosta de comer, ou só pra quem quer economizar mesmo. Coisa de mineiro. É mineirice. Participe dos 20 anos do Marte Minas. A cada 150 reais em compras, você concorre a 20 carros zero. E a 2 mil vale compra. Cliente Marte Mais tem chance em dobro. Informe seu CPF no caixa. Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais.